Na manhã dessa quarta-feira, o condutor de um carro, ele perdeu o controle da direção, bateu em uma mureta e caiu de uma ponte no Nordeste Mineiro, olha lá, ó. O caso foi registrado na BR-116, antes da cidade de Ponte dos Volantes, vai lá. Nossa, Deus do céu. É, o curioso, não sei se foi ontem, ou como diz o Otto Antonte, que o Funtone falou de uma moto, né? Foi ontem que o Funtone falou de uma moto, né? É que caiu de uma altura de uma ponte, aí agora foi um carro e em outro lugar, né? É, Funtone, misericórdia, hein? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Júnior Comédio, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Júnior Comédio, só o histórico de veículos que despencaram de uma ponte e provocaram morte de passageiros, nós tivemos nos últimos dias o acidente de Campanário, tivemos depois, aqui em Teoflotone, um motociclista que caiu de uma ponte com uma motocicleta, e agora esse carro que despencou dessa ponte, na BR-116, na cidade de Pontos Volantes, a comunidade conhecida como Comunidade dos Moraes. Nicomédio é alto índice de acidentes nesse trecho da BR-116, em Pontos Volantes, e o curioso é que a gente está recebendo informações aqui que possivelmente, está aguardando a confirmação que esse veículo partiu de Teoflotone, pode ser um veículo de aplicativo que transportava uma passageira que estava a caminho de um velório na cidade de Araçuaí. A passageira foi encaminhada com ferimentos leves a um hospital de Taubim, ela não corre risco, mas infelizmente, Nicomédio, o motorista faleceu no local. Nossos sentimentos aí aos familiares desse motorista, um profissional que estava em trabalho, mas as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, nós estamos aguardando mais detalhes a respeito desse acidente. E Nicomédio, vamos reforçar aqui mais uma vez as medidas de segurança. A Polícia Rodoviária Federal lançou no final do ano passado a Operação Rodovida, justamente para alertar os condutores a respeito da necessidade de respeitar os limites, as leis, a direção defensiva como forma de evitar acidentes, principalmente mortes. E já tivemos aqui dois casos de mortes na BR-116, e é justamente o que a Polícia Rodoviária não quer. Mas, infelizmente, os acidentes acontecem, esse trecho onde aconteceu esse acidente, são registrados constantemente os acidentes, e aí o que chama a atenção é porque é um trecho sinuoso, não é permitido ultrapassagem, e às vezes a paciência dos motoristas não é compatível com o risco de se evitar essas situações. Não que a gente esteja a dizer que seja a causa desse acidente, isso será a causa de... isso vai ser objeto de investigação por parte da Polícia Rodoviária Federal, com a equipe de Itaubi que atendeu. O Corpo de Bombeiros de Araçuaí deslocou pela BR-367 até Ponto dos Volantes para atender esse acidente que aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 7 horas da manhã e saiu de Araçuaí para Ponto dos Volantes para atender esse acidente, Nicometes. Então, fica aqui os nossos sentimentos, esse motorista de aplicativo, e torcer para que esses acidentes não aconteçam e os motoristas respeitem os limites, porque período de férias, muita movimentação, Nicometes, como que essa BR-116 está movimentada. E aí a gente já faz aqui uma chamada antecipada, Nicometes, para o Carnaval. Se agora, no período de férias, já está movimentado, você imagina o que vai ter de movimento no Carnaval, logo no início de fevereiro, Nicometes. E aí, Fantônio, fica assim... A gente, claro, aí bateu na mureta, tinha mureta, mas a gente fica assim, sempre questionando aqui, né, a qualidade das pontes, das nossas estradas e rodovias, né. Eu acho que são muito apertadas. Eu não sou engenheiro, naturalmente, né, minha função aqui é da notícia. Mas, assim, como usuário da via, como motorista habilitado, eu tenho noção, né, do tamanho que é um veículo. Quando vem dois veículos na ponte, eu sinto se ali é apertado ou não, hein. Aí você não precisa ser engenheiro para saber disso, não. Aí vem e constrói os trens, sem contar quando é de madeira. Aí nós vamos acumulando aí a tragédia, né. Claro, tem a parte também nossa enquanto condutor. É que a gente não pode fazer outra passagem em cima de ponte. Tem que reduzir a velocidade para passar em uma ponte. Tem uma série de outras coisas. Mas fica aqui meu apelo, né, para a qualidade e tamanho, né, das pontes. Isso foi feito na época que meu pai rodava de Fusca, né, e meu tio rodava de Kombi. Acho que já dá para evoluir, né. É. Obrigado, viu, Fantoni?